Vamos começar falando de Guarani, reabilitação do Guarani aí. Sem dúvida nenhuma. Boa tarde, galera ligada no Jornal da IPTV. Dentro de casa, o Guarani é 100% e detalhe, em dois jogos não sofreu nenhum gol. É isso que o torcedor bulgrino espera, que o time se imponha, principalmente jogando no brinco. E tem feito isso. Ontem, rapidamente, em 20 minutos, praticamente resolveu o jogo contra o Água Santa. Se reabilita, faz um placar importante do ponto de vista do saldo de gols, um 3x0, tranquilo, sossegado, para deixar o torcedor bulgrino passar um fim de semana bem feliz. A homenagem é pelo histórico, 50 jogos com a camisa do Guarani. Mas também poderia ter sido pela atuação de ontem, pelo esforço e pelas jogadas decisivas. Afinal, Bruno Nazário sofreu a falta em que o árbitro marcou o pênalti. Só que foi outro Bruno que cobrou. O Mendes fixou o olhar no gol. Deu só uma olhadinha para a bola, antes de bater e correu para comemorar. 1x0. Bruno Nazário voltou a aparecer no segundo gol. Rondinelli bateu e, na sobra, lá estava o camisa 11 para deixar o dele. Rondinelli, 2x0 o Guarani. E a homenagem para a família, que vai crescer. Mais um, né? Um mêsinho. Esse gol aí vai para a minha esposa, o meu filhão aí que está assistindo e o outro, não sei se é menina ou menina. É, só que antes de conseguir essa boa vantagem, o Guarani já tinha levado um susto nesse escanteio que o Alex Gonçalves cabeceou e o Bruno Brígido fez boa defesa. Tirando essa jogada aí, o Bugri propôs o jogo, dominou a partida, enquanto que o Água Santa não se acertava. No começo do segundo tempo, o time de Diadema até ocupou um espaço no ataque. E aí vem o lance que definiu o jogo. O Guarani marcou pressão, o Genilson recuou, o Bruno Mendes foi mais esperto. Ajeitou para o Eric fazer o gol da vitória. No placar, Guarani 3, Água Santa 0. E não é só a vantagem no placar por 3 a 0 que deixa o grupo e a torcida animados, mas a maneira consistente como o Guarani jogou, tendo a melhor atuação até agora nesta Série A2. Tivemos atitude, saímos, tomamos a iniciativa, nos impusemos. Futebol, aquilo que eu falo para eles, é um jogo de imposição, de organização, de estratégia, mas a imposição te facilita a chegar ao resultado que você deseja. Hoje a gente fez um jogo mais consistente, um jogo com o espírito da Série A2. E no final a qualidade acabou prevalecendo porque a gente igualou com os caras na vontade. Então eu acho que o espírito tem que ser dessa maneira, a gente não pode fazer menos do que isso daqui para frente para a gente crescer na competição e buscar nosso objetivo. Olha, eu tenho dito aqui, inclusive, a gente tem falado muito da questão do Bruno Nazário. É um jogador diferenciado, principalmente por uma divisão tão competitiva, tão pegada como é a Série A2 do Campeonato Paulista. Quando o Bruno Nazário, de fato, entra no jogo focado como ontem, ele faz a diferença. Tecnicamente, ele é um jogador acima da média da divisão. É um ponto fora da curva e o Guarani precisa muito do trabalho dele. Ontem foi bem, foi efetivo e pelos pés dele passou exatamente a construção da vitória, assim como o Bruno Mendes também, fazendo o primeiro gol e dando o passe excelente para habilitar o Eric. Bom resultado, o Guarani tem uma semana agora para trabalhar e no próximo dia 2 joga de novo no brinco contra o Batatais pela quinta rodada da Série A2 do Paulista. Você falou o fim de semana tranquilo aí para o Guarani.